Meio dia e conta agora, meu vereador, meu amigo Felipe Avales, estou sem telefone. Meio dia e 38, senhoras e senhores goianienses, goianos e brasileiros do país e fora do país, aqui no facebook.com.brcajurugoias e nas 25 redes sociais, graças a Deus, chegamos até a Santa Casa da Misericórdia. Ou de misericórdia, ou da misericórdia, ou da tragédia. Aliás, prefeito Iris Rezende, aqui funcionários estão recebendo salário dia 20. O senhor voltou a fazer aquilo que o senhor fazia com o servidor municipal. Ao invés de pagar até o quinto dia útil do mês, o senhor está pagando dia 20. Servidor aqui, de hospital, da Santa Casa. E eu prometi ao Felizberto, como prometi aos outros quatro familiares lá do Cais Amendoeiras, tive que correr, conseguir as receitas, eu entrei aqui e fiquei com medo de ser proibido. Sabe por quê? Porque eu passei o telefone para a cidade inteira de Goiânia ligar para a Secretaria da Saúde, já que ela não atende você, a doutora Cristina, eu, o Quintão, o Elias, ninguém, não atende ninguém. Então, eu passei o número do telefone dela, 982-48-9000. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei no bolso, você me pediu o Rivotril, você me pediu o Paracetamol, perfeito? Consegui para você as morfinas. E tenho mais quatro morfinas para você, agora que é até 3 horas da tarde. Aqui é de 10 miligramas? 10 miligramas, você pediu, injetado, 10 miligramas. Então, pronto. Não vamos mostrar a servidora, não? Não, não. Só nós aqui, nós parlamentares, não temos problema de mostrar a cara. Não tem medo, né, Felizberto? Ele precisa de muita morfina, então quem puder, né, fazer mais. Gente, quem puder ajudar a gente com a morfina 10 miligramas injetável, o doutor Ulisses, que arrumou para a gente, que foi buscar lá no Centro Marista, ele está conseguindo mais para nós, o doutor Nakamura está conseguindo mais para nós. A gente precisa agora saber realmente o estado dele, né, porque você, a preocupação que você estava, né? Muito grande, muito grande. O senhor Reinaldo, né? O senhor Reinaldo, que tem também o seu Zé, que vai receber alta amanhã, e não tem o balão de oxigênio, ele também tem câncer, que precisa desse balão. O senhor Reinaldo também é câncer? Câncer. Os dois cânceres? Os dois são cânceres. Nossa, então nós precisamos ajudar. Muito obrigado, vereador. Ok, pelo amor de Deus. Agora, o balão de oxigênio, nós temos um problema, vocês funcionários, não precisam aparecer, mas me parece que não tem como trazer de outro hospital para cá, né? Não, é emprestado, porque ele vai embora para casa, é alugado. É alugado. Ele custa R$400 o aluguel e o seu Zé recebe um salário mínimo. Então, como é que a gente faz? Onde a gente consegue o balão de oxigênio? A gente consegue, vamos tentar na White Marches, vamos tentar, tem várias. Fazer o olho espelhado, consegue? Não, para amanhã. Para amanhã a gente consegue, então? Então, amanhã nós dois vamos fazer o aluguel. Na esquina da T2 aqui, ó. Na esquina da? Da T2. Esquina da T2. Com essa Campinas. Com essa Campinas. Tem uma bússia que é de oxigênio. E agora está aberta ela? Nessa hora eu não sei se ela está aberta. A gente passa lá e se tiver a gente traz o balão de oxigênio. Aí vocês aceitam? Pode aceitar? Não, aqui já leva para casa. Ele vai receber água amanhã. Ah, ele vai receber água amanhã? O senhor Zé Carlos, não o senhor Reinaldo. O senhor Reinaldo. Para uso aqui tem, entendeu? Para uso aqui. O balão de oxigênio tem aqui? Tem, para uso. Para uso aqui tem? É, para receita. É para casa. Está bom, querido? Está bom. Então, é só para o senhor Reinaldo que a gente tem que conseguir também o balão desse. É isso? E você está aqui desde o quê? Eu vou ficar o dia inteiro hoje. Está bem cedinho. Está bem cedinho. Aproveitando que hoje é um dia de fogo, é de nosso fogo, assim, 10. Teoricamente. Teoricamente. Porque o nosso não tem fogo. Vamos lá para você visitar ele? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou visitar o senhor Reinaldo. Eu vi aquele vídeo. Nossa. Oi, querido. Claro, eu falo fora do ar contigo. Fica tranquilo. Funcionários aqui recebem dia 20, prefeito Iris. Aqui, olha. Caju, oi? Caju, oi? Aqui, o pai, ela está internada com o seu Zé Carlos. Ah, ela faz o governador Caju. Três meses. Um mês e três dias, o que eu quero falar? Um mês e três dias. Ela sabe dizer a penúria que essa senhora faça aqui com o marido dela também é o que precisa do balão. Esses são os seus recordes, Zé Carlos. O Zé Luiz. O Zé Luiz, desculpa. Pode falar, fica à vontade. É, porque eu estou precisando do oxigênio, o balão, do oxigênio, que eu estou com o câncer, o pulmão e o filho na próxima. O balão a gente vai conseguir. O problema que hoje é feriado, a gente vai tentar aqui na T2 hoje. Do contrário, amanhã cedo na White Martins, a gente consegue entrar cedinho para a senhora. Fala, Roberto. Fala para o Caju, o melhorador Caju. O que você falou para mim? O que falta aqui durante esses 30 dias? Não tem morfina, não tem tipirona, não tem remédio nenhum, está faltando tudo. E nem... Não tem rivotril, os trouxeram, rivotril, paracetamol. Paracetamol também não tem. Nem remédio simples, né? Simples, e não tem. Não tem funcionário. Mas se a morfina me salva a vida... Se nem me faz para fazer o curativo dele, não está tranquilo. Eu vi no vídeo, eu estou ao vivo aqui, Bezinho, se você aqui é meu irmão, está vendo que eu estou ao vivo, não telefona para mim, meu querido. Porque aí é muita burrice, né? Pelo amor de Deus. A pessoa te liga, você está ao vivo, não é possível. A questão da morfina, é injetável 10 miligramas? Injetável, não. Da morfina? Da morfina. Essa é comprimido. Comprimido. Aqui, o que ela nos relatou, eu vim visitar o meu amigo. Ali é o senhor Rinaldo. É, não. Aqui, o senhor Rinaldo. Aqui, o senhor Rinaldo. Há sofrimento que está aqui. O senhor Rinaldo. O senhor Rinaldo. exige equipamentos caríssimos, enfim, equipe e tudo, que aqui na Santa Casa tinha estrutura para fazer. Aí, o doutor Rinaldo, eu vi, estava comigo. O doutor Rinaldo ficou revoltado. Ele falou, a gente na Santa Casa não opera nem galinha. Aqui, os funcionários que eu falei, está sempre que você recebeu. Eu vi, quando eu cheguei aqui, veio me falar para mim, para esse dia 20. Aqui, teve uma funcionária que daqui a pouco esteve aqui, ela falou, o senhor trabalha aqui por caridade, elas trazem esse sumo da casa, da casa dela, para elas lidarem com certas circunstâncias. Elas falaram, revelaram aqui para a gente que faz isso por caridade, porque aqui, muitas vezes, não recebe. Não tem UTI? Não recebe, não recebe, não recebe, não recebe, não recebe, não recebe, não recebe pagamento. Também não tem UTI, 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 não tem UTI. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe o senhor, o senhor está aqui há mais de três meses, né? Um mês. Mais um mês, o senhor está aqui falando, mais um mês, os remédios que o senhor precisa, a gente trouxe aqui, viu? O senhor vai ficar melhor, tá? Os remédios que o senhor precisou, eu consegui, tá? Não, fica assim não, fica forte, não chora não, não precisa chorar, aqui é todo mundo bem, aqui é do coração, tá? O senhor fica tranquilo, Deus abençoe o senhor, tá? E fica tranquilo, fica forte, o senhor vai sair forte daqui. É o mínimo que um cidadão que trabalhou a vida inteira e merece dignidade. O senhor merece. O senhor não tem que chorar, não. O senhor não tem que chorar, somos nós. Exato, nós é que temos que chorar, da Prefeitura de Iris, dessa Secretária da Saúde. O senhor não, fica forte, tá? Eu vou voltar a ver o senhor agora, eu vou lá pro Cais Amendoeiras, atender mais quatro pessoas que estão nessa situação com a necessidade de morfina. Então, eu tive que dividir, trazer um pouco pro senhor, trazer um pouco lá, levar um pouco lá no Amendoeiras, fazer essa divisão, mas até quatro horas da tarde a gente tem mais ampulas de morfina, amanhã também, o doutor Nakamura está me ajudando, o doutor Ulisses está me ajudando, eu dei os nomes aqui para o Fisberto, também agradeceu, meu companheiro parlamentar, tá? Então, Deus abençoe o senhor, combinado? Fico com Deus, amém, obrigado. Obrigado, Renato, que eu, ainda há pouco, estando aqui, recebi uma ligação de uma pessoa que teve amor despontâneo, que, portanto, precisava, necessitava da injeção de imunoglobulina, não achou, achou resistência em tudo quanto é lugar no Cais, mas graças a Deus, também fizemos o empenho daqui, não precisei te acionar, nós conseguimos também muito esforço, com a ajuda de terceiros, essa injeção tão importante para a mulher que tem compatibilidade sanguínea com o marido, e necessita ter essa vacina para que não venha a ter outros abortos exportando, então, a saúde precisa do empenho nosso, eu fico lisonjeado e prestigiado, viu, de saber que o vereador, não só o vereador Cajuru, mas o vereador Lucas Pitão, o vereador Priscila, ligaram para mim, ligaram, o vereador Priscila, vereador Lucas, vereador Wellington Peixoto, né, vários vereadores, né, trabalhando, trabalhando para que a saúde não fique nesse caos que está ficando, cobrando, fiscalizando, e a CPI nossa, a do Andresson, uma série de pessoas, ou seja, nós, o poder público, mas tem que lutar para mim, que melhora. E na realidade, aproveitando a deixa do Felizberto, eu sou um cidadão, nada mais do que um cidadão, não tenho envolvimento político com ninguém, tenho envolvimento político, no nome da política, o que a política quer dizer, com o meu amigo Felizberto Abbas, que foi quem me levou para as ruas para alimentar morador de rua, e hoje já estou saindo dos Estados Unidos, não volto mais para os Estados Unidos, vou ficar no Brasil, e queria aqui no vídeo deixar estendido um oferecimento da minha pessoa, a você e ao Felizberto. O que é que tem que agradecer a você, porque não quer voltar aos Estados Unidos, ficar aqui no Brasil? Mas não é isso, é porque não tem como, isso, não tem como você voltar e deixar. Então, eu quero deixar no seu vídeo, um agradecimento aos meus amigos Danilo, lá em Utah, nos Estados Unidos, são 6 horas da manhã, e ele lá, são 5 horas de diferença, 6 ou 7 horas da manhã, que saiu para arrumar 10 dólares, 20 dólares com os brasileiros em Utah, que falou que ia mandar um dinheiro para a gente comprar 50 ampulas para ele, que você já conseguiu um pouco, a gente consegue o resto? Até já tem que comprar mais. A Oneida, a Janicuns, que já me ligou, que vai tentar conseguir, você já falou que conseguiu, a gente consegue para outro, porque quando você tem mais, é porque está faltando na casa de alguém, se o Caju não conseguiu, se o Caju não conseguiu aqui, tem mais gente conseguindo o que eu consegui, mas estão vendo agora, eles vão ajudar a gente. Então, o que a gente tem que fazer isso, é amar o próximo como a si mesmo, e o que está acontecendo aqui, não tem nada a ver com política, nada a ver com política, se eu não estou enganado, é diabético, está aqui ajudando um amigo, eu não sei nem o que eu tenho, nem fui no médico para procurar, já tem 5 anos que eu não estou preocupado, porque eu sei que eu estou de boa, e é você que tem que fazer isso, cidadão, nós temos que parar de fazer assim, de ficar pedindo para o governo, nós temos que fazer, não é o que Goiânia pode fazer por nós, é o que nós podemos fazer por Goiânia. Você tem que falar muito feliz, essa frase, que é muito culto, essa frase do amor ao próximo, eu lembro do Carlos Vereza, aquele ator extraordinário, que ele sempre em entrevista, ele fala assim, se você não puder amar o próximo, pelo menos não o prejudique. Isso é língua, né? Se você não puder amar o próximo, pelo menos não o prejudique. Agora, parece que gestor público, ele pratica essa frase ao contrário, ele lembra o próximo e o prejudique. Quando nós temos um percentual muito grande que é descontado nos tributos, nós contamos a Constituição Federal, lá no seu artigo 116 ou alguma coisa, determina o que nós vemos no CAIS, o que nós vemos lá na Universidade de Seguramento, no Hospital do Câncer, aqui no Santa Casa, é um descaso total, um descaso total. Aqui você chama descasa de misericórdia. Então, vamos encerrando essa transmissão aqui, da Santa Casa de Misericórdia, numa situação deplorável, falta de tudo, dos remédios simples até a morfina injetável, a morfina comprimida, a morfina injetável é a 10mg, que a gente está precisando, porque tem 4 pacientes precisando urgentemente, não só o senhor Reinaldo, na situação em que se encontra, como graças a Deus agora já tem o Vivotril, o Paracetamol, também a morfina, como o senhor José Luiz também, na mesma situação, enfim, balão de oxigênio, nós vamos aqui na T2 saber se neste feriado está aberto, se não, do contrário, a gente compra R$ 400,00, não é? Por mês, aluguel, aluguel, aluguel por mês, enfim, a gente vai fazendo com a ajuda de todos, tem tantos amigos, meu amigo Bezinho, enfim, tantos amigos, meu amigo Zé Cláudio, tem tanta gente que telefona, quer ajudar, o Bezinho está no telefone toda hora, liga até durante a minha transmissão ao vivo, preocupado, doutor Nakamura, muito obrigado, querido, doutor Ulisses, muito obrigado, doutor Kaique, muito obrigado, enfim, obrigado goianienses, por esse espírito, que o seu amigo, qual o nome do seu amigo? O Will Jim, o que é dos Estados Unidos? O Will, o Will, que morou nos Estados Unidos, que não quer voltar para lá, ele falou com tanta emoção e com tanta propriedade, agradecidíssimo Goiânia, voltaremos a qualquer momento em edição extraordinária pelas 25 redes sociais do Cajuru, deste feriadão de finados, com Deus, irmãozinho, Deus te abençoe, parabéns pelo teu trabalho, tá? Parabéns pela tua solidariedade, eu vou falar, vamos só encerrar a transmissão, obrigado, gente, bom almoço, bom feriadão aí.